Uma das principais atletas do tênis nacional chegou a ocupar a posição de número 1 do país por 11 anos consecutivos. Ela conquistou ainda a medalha de prata dos Jogos Pan-Americanos de 1975 na cidade do México. Fora do circuito profissional, trouxe para o Brasil o programa Tênis nas Escolas. Estou falando de Patrícia Medrado, que com o sucesso do programa fundou o seu próprio instituto utilizando o esporte aliado à educação como instrumento de transformação social de muitas crianças. Tenho a honra de receber a Patrícia Medrado, diretor executiva do instituto. Conosco também Oswaldo Camargo, diretor de projetos e também o Carlos Moreira Júnior, ex-aluno e atual professor da instituição. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É uma honra mesmo recebê-la e todos vocês também. Mas a Patrícia Medrado, você jogava muito, muito, muito tênis e ainda continua jogando, não Patrícia? Seja bem-vinda. Tudo bom, Marcos. A satisfação está aqui. É muito importante esse espaço que vocês abrem para que a gente fale um pouco do nosso trabalho e da instituição. Mas sim, joguei muito tênis por aí. Foram muitos anos dedicados. Não deixei de me formar. Fiz duas faculdades, educação física e fisioterapia. Mas o tênis já estava no meu sangue, eu queria muito conhecer o mundo, desbravar. Aliás, o teu histórico profissional, você foi uma das atletas, se não a maior, que mais representou o Brasil fora do país. Sim, é porque existe um torneio só por ano, que é por equipe, que é o Federation Cup, que equivale à Copa Davis masculina, que é mais conhecido, então a gente tem que comparar, né? Sim, sim. E eu representei o Brasil por 14 anos. 14 anos, né? Como técnica, como jogadora, como técnica também. E joguei no circuito profissional mesmo por 15 anos. Patrícia, como é que começou o Instituto? Quer dizer, dentro do que eu li ali, dessa apresentação, dentro de um projeto, você teve a inspiração para montar o teu próprio Instituto. Como é que foi esse namoro? Como é que foi esse caminho? Então, Marcos, olha, tudo começou, por incrível que pareça, por uma frustração, né? Porque eu comecei a perceber que eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada para o nosso momento, para o momento Brasil, né? Então, depois de muitos anos no circuito, obviamente que eu segui na área do esporte, que muito me interessa e que muito me ensinou. Então, eu tive a minha própria academia, fui comentarista de televisão por muitos anos, promovi eventos, esse era o meu sonho, né? E também treinei uma equipe de profissionais mulheres do Brasil, as melhores tenistas. Quando eu parei, muitas delas vieram me procurar, então a gente montou um grupo bem forte. Só que a gente tinha uma condição, desde a minha época até essa época, acho que poderíamos falar até hoje, né? Muita dificuldade financeira, apoio. Então, as meninas penaram muito. Teve um momento em que não havia torneios no Brasil suficientes, elas tiveram muita dificuldade, eu não podia escolher quem acompanhar no exterior, eu não conseguia viajar com elas. E daí eu comecei a perceber que não era esse o caminho para fazer alguma coisa para o tênis nacional, né? E aí eu descobri, por acaso, no informativo da Federação Internacional de Tênis, que é o maior órgão do tênis, que existia esse programa chamado Tênis nas Escolas, né? Que visava capacitar professores de educação física para inserir o tênis no cotidiano das escolas públicas. E eu achei muito interessante, muito interessante. Então, trouxe esse, na época, junto com a Confederação Brasileira, eu comentei com eles, acabei sendo a coordenadora, depois o projeto acabou, esse programa acabou sendo mesmo da nossa instituição, que foi fundada dois anos depois, isso foi em 1996. Em 1998, daí sim, o instituto é fundado com outro nome e a gente começou a desenvolver esse trabalho que vem se transformando e recebeu uma cara nacional mesmo, né? Acabamos adaptando para a nossa realidade. Agora, Patrícia, eu entendo que é um projeto muito arrojado. Por que eu te falo isso? O tênis, o esporte, ele é visto por muitas pessoas como um esporte de elite, né? E você transformou esse esporte de elite dando oportunidades para as pessoas, para as crianças carentes, para que elas possam se socializar. Como é que foi essa trama toda, essa desmistificação? É um desafio muito grande, né? É um desafio, né? Vem sendo, né? Porque a gente sempre tem que lidar com esse estigma de tênis, esporte de elite. Na verdade, o que eu tento passar para todas as pessoas que se envolvem, principalmente nesse segmento nosso de capacitação de professores de educação física e de rede pública, o que eu tento passar para eles é que o tênis, ele é considerado um esporte de elite, na verdade, porque ele foi praticado pela aristocracia, pela burguesia. Ele tem uma história muito elitista, né? Como, diferente do futebol, que na verdade começou como um esporte elitizado, mas depois se popularizou, né? O tênis aqui, para a gente, nunca chegou a isso. Mas isso também vem da gente não ter a disciplina nas faculdades, então o professor não ensina, não passa para as crianças. A gente vive com aquele famoso quarteto fantástico, que a gente chama, né? Nas escolas, que é o futsal, o vôlei, o basquete e o handball, né? As quadras poliesportivas têm esses quatro esportes, mas nunca vem com uma outra linha sequer, por acaso, do tênis seria ou de algum outro esporte, né? Então, como ele é pouco ensinado, portanto pouco praticado, ele não chega à criança, então a criança depois, ela não vive, não cresce com esse esporte na rotina delas e acaba se alijando. E também muita gente considera que o tênis é um esporte caro, porque a raquete é cara, sem saber que hoje em dia existem raquetes de custo muito mais baixo, né? Que o tênis também pode ser praticado em qualquer espaço. E é essa mensagem que a gente vive tentando passar, tanto no nosso braço de atendimento direto, com a nossa própria equipe, para essas crianças, como para o braço, o segmento de capacitação de professores. Eu vou contar um caso, vou fazer até diferente hoje aqui, vou contar um caso, que eu gosto muito de futebol, mas também sou muito apreciador do tênis, desse esporte. Gosto mesmo, de verdade. Eu não jogo absolutamente nada, mas eu me lembro que quando criança, eu morava na periferia, eu sou de Itapevi, que é uma cidade muito próxima aqui da capital paulística, ali próximo a Barueri, Jandira, Cotia, né? E eu me lembro que eu, meus amigos, eu e meus primos, nós amarrávamos, nós tínhamos assim um espaço, né? De um terreno, né? A gente tirava toda a grama lá, aquela coisa toda, deixava bem limpo. Nós amarrávamos ou às vezes varas de bambu, esticávamos uma linha, um cordão. E nós tínhamos assim, uns pedaços de madeira, e tinha uma bolinha, aquelas bolinhas de borracha, e nós ficávamos brincando, a gente fazia a marcação, né? E brincavamos. Então você vê como que realmente é a ideia, né? Das crianças, assim, realmente, da dificuldade de ter acesso realmente a esse esporte, que eu acho brilhante, muito, muito, muito legal. E eu quero te dar realmente o parabéns, é uma atitude arrojada, sem dúvida nenhuma. Porque, como eu disse, é um esporte que, como você disse, existem ainda umas raquetes um pouco mais em conta, talvez mais acessíveis, mas ainda ela tem essa mística que realmente é um esporte de elite. Eu quero fazer outra coisa diferente. Eu quero que você apresente esse moço que está do seu lado, Sr. Oswaldo, porque ele, com certeza, deve ser um grande, grande braço direito desta instituição que realmente está fazendo uma grande diferença na vida das crianças e também na vida das famílias. Apresenta o Oswaldo para a gente. É com prazer. Ele apresenta o Oswaldo Camargo Júnior, o nosso diretor de projetos, 12 anos no Instituto e muita história para contar. Fez realmente e faz a diferença com os nossos projetos, principalmente na área da elaboração. Que apresentação, Oswaldo. Parabéns, Oswaldo. Obrigado. Parabéns. Eu quero agradecer a oportunidade. Seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado de estar aqui, podendo dar um pouco mais de visibilidade ao nosso trabalho. Eu quero falar um pouquinho dessa questão que você colocou, muito bem colocada na sua apresentação, do esporte aliado à educação. A gente vem desenvolvendo um trabalho no Instituto já há algum tempo, buscando, tendo como objetivo não a formação do atleta tenista, o atleta de alto rendimento. A gente utiliza o esporte, essa modalidade esportiva, como uma ferramenta de atração do público-alvo, que basicamente são crianças e adolescentes. Ou seja, o cidadão que está num processo de formação, está em construção da personalidade, está na formação, na descoberta do caminho que vai seguir para o resto de sua vida. Então a gente utiliza a modalidade de tênis de campo, primeiro porque é histórico da Patrícia, já deixa claro o porquê do tênis. Segundo porque é uma modalidade que, por própria característica da modalidade em si, é um esporte que hoje a gente ensina de forma coletiva, mas é um esporte tipicamente individual. Então por aí você já começa... Muitas vezes solitário. Muitas vezes solitário, e você começa a desenvolver aspectos da autonomia desse ser em desenvolvimento. Você começa a trabalhar aspectos da própria busca por uma condição melhor, por melhores escolhas, por melhores estratégias. Então você transpõe alguns aprendizados do jogo para a vida prática da pessoa. Por essa razão que a gente procurou trabalhar o tênis, não o tênis para desenvolvimento da modalidade esportiva de alto rendimento, o tênis competitivo, mas sim o esporte com a filosofia do esporte educacional. Que traz na sua metodologia a utilização de espaços adaptados, então você não precisa de uma quadra oficial de saibro, ou de grama, como o Imblton. Um espaço plano, um espaço mínimo, você consegue desenvolver através da aplicação de materiais adaptados, uma rede adaptada, uma rede reduzida, uma raquete de plástico que tem um peso reduzido, a cabeça da raquete mais próxima da mão, que dá um controle de motor melhor. Você consegue, em qualquer espaço adaptado, não precisa ter uma quadra, desenvolver a modalidade esportiva tênis de campo, buscando a popularização dessa modalidade, dando acesso a outras pessoas, numa condição socioeconômica menos favorável, que acesse o tênis, como no passado acessaram o futebol também. Oswaldo, quantos projetos estão em andamento hoje? Hoje nós temos cerca de seis projetos em andamento, dois para iniciar, que estão em fase de liberação de recursos, que a gente trabalha muito com recurso público, mas a gente está em torno de seis projetos ativos, que dá uma média mais ou menos de, por projeto, 100 a 120 beneficiários. Então é mais de 600 crianças aí. Mais de 600 crianças e adolescentes. Agora, já que você é o captador de recursos, qual a tua visão em relação às leis de incentivos municipais, estaduais e também nível nacional? Me permita uma correção. Eu não faço trabalho de captação de recursos no Instituto. Na verdade, a minha função é elaborar projetos. Você elabora os projetos. Elabora os projetos e submeto a aprovação de alguns órgãos. O captador de recursos tem uma outra função, que é buscar recursos. Me perdoe. Só para posicionar, imagina. É ótimo isso. O desenvolvimento e a elaboração do projeto tem como objetivo finalístico captar recursos, mas não é uma função princípua do elaborador. O captador é um profissional especializado que faz a ponte entre o projeto e o financiador, basicamente. Hoje a gente atua em algumas frentes na busca por esse recurso. Então, a gente elabora projetos e submete, basicamente, a aprovação de alguns órgãos governamentais, nas três instâncias de poder. Federal, através do Ministério do Esporte. Estadual, através da Secretaria de Estado dos Esportes, basicamente aqui de São Paulo. E no município a gente trabalha também com fundo especial para a infância e adolescência. Através do Conselho Municipal e através do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E qual é o menos burocrático? Na verdade, cada um tem a sua característica. E agora, nós vivíamos uma realidade diferente no passado, que cada órgão, cada instância de poder tinha a sua forma de fazer a gestão, a avaliação e a condução desse projeto. Hoje a gente tende a uniformizar procedimentos com o advento do marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019, tão aguardada pelo segmento. A tendência é que esses órgãos, independente de instância de poder e fonte de recursos, tendem a uniformizar procedimentos, o que vai facilitar bastante a nossa vida. Nós vamos saber, eu vou esmiuçar um pouco mais aí. Tá bem. Patrícia, agora eu quero que você apresente. Olha, eu... Praticamente um filho seu, né? Não é um filho de sangue, mas nasceu dentro do teu projeto e você o acolheu para trabalhar no seu projeto. Como é que foi isso? Pois é, esse é o Carlos Moreira Júnior, um ex-aluno, aliás, ainda aluno, né? Porque é um aprendizado constante, né? Mas agora formado e que veio, é de Tampos do Jordão e que agora veio trabalhar com gente aqui em São Paulo. Ele representa a nossa... aonde a gente quer chegar, né? Com essa formação, com esse acompanhamento do aluno, né? Desde cedo e deixar ele justamente essa transformação social, esse desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Encontramos aqui um excelente professor. Como é que foi essa mudança de Campos do Jordão para São Paulo? Você está morando aqui agora? Sim, no momento eu moro em São Paulo. Há quanto tempo você mudou para cá? Fazem duas semanas. Mas anteriormente, antes de me mudar para São Paulo, eu fiz faculdade em Presidente Prudente. Então, de Campos eu... Belíssima cidade. Sim. Presidente Prudente, uma belíssima de uma cidade. E como é que está sendo... essas duas semanas, como é que estão sendo essas duas semanas aqui na Terra da Garoa? Estão sendo boas. Fazendo adaptação, né? Sim. Me adaptando com o deslocamento, o acesso... As distâncias. As distâncias, né? Você fez parte do projeto durante quanto tempo? Eu fiz parte do projeto durante... como aluno. Sim, como aluno. Em Campos do Jordão, fiz parte cinco anos, seis anos como aluno. Sim. Pequenininho. É, eu já era um pouco mais fortinho, mas sim, comecei... Tinha em torno de 14, 15 anos no projeto. E como é que foi esse interesse, esse impacto pelo tênis? Bom, em Campos, na temporada de inverno, sempre tem um torneio no Tênis Clube da Cidade. E eu sempre fui assistir, mas eu não tinha um acesso para poder estar praticando a modalidade. Na cidade não tinha nenhum projeto social, não tinha nenhum acesso a essa modalidade. E em 2009, quando o Instituto Patrícia Medrado chegou à cidade, eu fiquei sabendo e fui lá fazer as aulas. Me interessei, pratiquei por longos anos e um dia eu vi que eu não conseguiria... Todo jovem tem o sonho de ser um atleta profissional, mas também tem as dificuldades para se chegar lá. E foi onde eu descobri a minha vocação. Se eu não consigo chegar lá em cima, eu vou me dedicar ao máximo para conseguir ensinar as crianças a modalidade. E foi onde eu descobri que eu gostaria de fazer educação física e ser professor de tênis. Aliás, eu quero fazer uma menção a Campos do Jordão, fiz a presidente prudente e dizer que Campos do Jordão é belíssima cidade. Belíssima cidade, né? Aliás, é um abraço a todos de Campos do Jordão. E a tua família? Como é que era a tua família? Como é que era a tua convivência? Como é que você vivia? Quais eram as tuas brincadeiras enquanto crianças lá em Campos do Jordão? Antes de descobrir o tênis na sua vida? Sim, eu sempre fui um esportista. Sempre busquei praticar diversos esportes. Tanto na escola, com os quatro esportes pilares, como o atletismo e dentre outras modalidades. Eu sempre estive envolvido com o esporte. Minha mãe é professora, meu pai é vigilante, então eu sou uma renda mais baixa. Então eu não tinha acesso ao esporte, como muitos hoje em dia não têm. E os que têm, moram próximos a locais onde tem o projeto, sempre estão lá participando. E o que mudou na sua vida depois que você entrou para esse projeto, Carlos? Bom, mudou muita coisa. O tênis é um esporte que favorece o contato com as pessoas. Mesmo ele sendo um esporte individual, eu tive a possibilidade com o tênis, no ano que eu servi no exército, de ter uma convivência maior com os oficiais, com os sargentos, por jogar tênis. Então eu tive um convívio mesmo de poder jogar na vila militar, de ter um contato maior por causa do tênis. Você foi professor dos militares também? Atuou como? Olha, eu estava no ano obrigatório, então eu perdia bastante. Ou perdia porque perdia ou perdia porque tinha que perder? Olha o respeito, né? É, a gente respeita, sim. Mas eles jogavam bem. Jogavam bem, né? Bacana, bacana. Bom, Patrícia, a gente tem um vídeo, vocês nos mandaram um vídeo que eu achei bárbaro, bem bacana. E a gente vai acompanhar agora, exatamente para a gente entender esse processo dos professores, envolvimento dos alunos. Vamos acompanhar de perto, vamos rodar esse vídeo tão legal. Nós estamos aqui no curso Tênis nas Escolas, que faz parte do projeto Tênis nas Escolas. E o projeto tem como objetivo levar o tênis para as aulas de educação física. O Instituto Patrícia Medrado faz a capacitação dos professores. E além da capacitação, a escola também recebe o material necessário para divulgar, para fazer, realizar essas aulas. Ao longo do curso, os professores aprendem a trabalhar em grandes grupos, que é bem dentro da realidade deles. O professor da rede pública tem de 30 a 35 crianças. Então, como trabalhar tudo isso com atividades lúdicas, com regras básicas do esporte. Nada voltado ao rendimento, e sim a atividades que reforçam valores. Que as crianças aprendam a ganhar e a perder, a cooperar, a respeitar o adversário. E os professores acabam vivenciando isso na prática, fazendo com que, na verdade, tudo passe a ser uma grande brincadeira. Que eles sintam prazer em aprender essas atividades e que tenham, com isso, condições de repassar para as crianças. Então, nós temos aqui o curso em dois dias, onde tem a parte teórica, entendimento das regras, como é que funciona a contagem e parte prática, técnica, desadaptação. O tênis, além de ser uma modalidade pouco conhecida, e aí o curso é uma oportunidade para poder conhecer um esporte conceituado como de elite, ele é uma oportunidade para desenvolver inúmeras aprendizagens no processo de formação da criança, que está dentro das escolas, principalmente nas escolas de periferia. Então, para a criança vai ser importante, porque vai sair daquela tradicional, futebol, vôlei, futebol, vôlei, né? E com isso, fazer com que eles ocupem bastante o tempo deles. Saindo de uma vivência da tecnologia que eles têm hoje. Tem uma coisa bem bacana e prática, que são os jogos para grandes grupos. O desenvolvimento do tênis pode ser feito em grupo, e aí parte para o jogo dupla ou individual. É interessante, porque não tem a exclusão, você consegue fazer com que todo mundo participe, e mesmo aquela pessoa que não gosta de participar, ela se torna curiosa da atividade, e ela acaba participando pela curiosidade. Eu busquei o curso de tênis da Patrícia Medrato, porque é um projeto de longo alcance, que eu já tinha ouvido falar, e ele está trazendo novas metodologias. Além da prática, o treinamento emocional, que foi passado, foi para levar para a vida. Tivemos atividades aqui que todos participavam, uma coisa bem dinâmica, e é isso que o aluno quer e gosta na escola. O festival é um evento lúdico, e a gente traz várias atividades adaptadas do tênis para a escola, para uma quadra coberta, e para um grande número de crianças. Ah, eu estou adorando, né, porque aqui quase eles não faziam esses negócios, essas brincadeiras, né. Eu acho que seria bom ter aqui na escola atividade sobre tênis. Esse evento para mim foi maravilhoso, porque eu nunca tinha jogado tênis antes. No final do evento, todas as crianças que já ganharam a camiseta, ainda saem daqui com a medalha de participação. E é isso que a gente está levando aí para frente e para as escolas. Fantástico! Parabéns para todos vocês, que emoção! Enquanto eu estava assistindo, eu fiz algumas anotações aqui que me chamaram muito a atenção, né. Uma, eu não fiz anotação, mas o que dá para perceber é que, assim, embora o esporte seja individual, eu percebi ali nos treinamentos, nos ensinamentos, que não existe uma exclusão, né, Patrícia? Exatamente. É incrível. Eu fico até emocionada também quando eu vejo. É, não tem como não ficar, né. Porque eu acho que o feedback que a gente recebe, ele é tão positivo, tanto das crianças quanto dos professores, que realmente a gente tem a sensação de que está fazendo uma coisa bem legal, sabe. E é totalmente inclusivo, né. A gente, nesses projetos específicos, a gente faz esses eventos, que são chamados de festivais também, você vê ali a presença de um cadeirante e tudo mais, mas em outros projetos a gente já criou turmas para alunos com síndrome de Down, entendeu. Já tivemos até turmas para moradores de rua, né, que obviamente que não são, não é nenhuma questão de... Crianças com necessidades especiais. Com necessidades especiais, mas que também é um público carente, né, dessas propostas. E também questões, deficiências mentais, né. Já inserimos o tênis também para surdos na Secretaria de Educação. Então, o universo é muito grande, né, muito grande de pessoas que podem ser atendidas e por um esporte pedagogicamente modificado, né, simplificado. Com certeza, o universo é muito grande, mas ainda temos muito a percorrer e o papo está muito gostoso, mas eu tenho que ir para o intervalo. Na volta a gente vai falar muito mais, quero tirar muitas informações de todos vocês. O papo está muito legal. Nossa entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, rapidinho a gente volta já já. Olá, de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje recebendo os nossos amigos do Instituto Patrícia Medrado. Na verdade, a gente encerrou o primeiro bloco, né, a Patrícia ressaltava O universo é fantástico, é grande, é grande, é enorme. O universo realmente é grande no sentido que realmente das pessoas que merecem uma atenção especial, uma ajuda especial. Eu queria saber de você, qual é o papel das empresas? Elas estão preparadas? Elas realmente têm essa visão social? Eu imagino que essa visão, ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, né. Nós já temos até em âmbito da nossa Constituição a responsabilização da sociedade como um todo pela formação e educação dos seres em desenvolvimento, do cidadão em desenvolvimento. Então, as empresas, elas não estão fora desse ciclo. Existe a responsabilidade da família, existe a responsabilidade da escola, do poder público, da empresa como parte desse extrato social, né. Então, imagina assim, o trabalho que é feito com visão da inclusão social, ele busca atender todos os públicos, independente da sua condição socioeconômica, independente da sua condição física, independente da sua condição intelectual. Então, a gente visa atender todos os públicos. E acho que as empresas, elas também têm esse interesse. Seja ela uma prestadora de serviço, uma produtora, uma vendedora de produto, ela busca atender a sociedade de maneira global, né, de forma inclusiva. Trabalhar todos os públicos do seu interesse também. E qual que é o potencial de doação da pessoa física? A gente fala, a gente bate muito, né, na responsabilidade social das empresas e tal, mas que não é muito divulgado também que as pessoas, né, a pessoa física, ela também pode fazer a sua doação ao longo do ano, né. Qual é esse potencial a ser explorado? Com certeza. Existe mecanismo de renúncia fiscal disponibilizado pelo poder público através do imposto de renda à pessoa física, que cada cidadão, ele pode doar até 6% do seu imposto de renda devido para projetos dessa natureza. É toda uma questão de se informar, de buscar informação. E é um procedimento bastante simples, que no próprio programa de declaração do imposto de renda, ele já pode... Tem um espaço lá para ele, né? Tem um espaço lá para ele declarar o valor doado no decorrer do ano. Ele não precisa doar tudo de uma vez. Sim. Para não significar um desembolso mais concreto, né. Ele pode, no decorrer do ano, ir fazendo doações pontuais. Pontuais. E no momento de declarar o imposto de renda, ele soma aquele montante e informa no seu programa de declaração. E aí, por exemplo, vai no caso do Instituto, vocês dão recibo para a pessoa física? Como é que funciona essa questão burocrática? Então, o mecanismo da renúncia fiscal tem todo um caminho burocrático. Esse projeto, para ele receber recursos de renúncia fiscal do imposto de renda, ele é submetido a um órgão gestor. No nosso caso, como é esporte, o Ministério do Esporte é que aprova e autoriza esse projeto a captar recursos por essa via. Então, quando ele faz a doação, o próprio Ministério emite o recibo e encaminha por e-mail para esse cidadão. Você que elabora esses grandes projetos aí, qual é o teu pensamento? O que você tem absorvido em relação a tudo isso? As pessoas estão receptivas a esse trabalho? Eu acho que existe um potencial muito grande de captação de recursos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, do último acesso que eu tive a essa informação numérica, estatística, é que nós temos aproveitado cerca de 2,5% a 3% de todo o potencial de recursos que a gente poderia... É muito pouco. A gente que eu falo é o terceiro setor como um todo, poderia aproveitar só na lei de incentivo ao esporte, 97% mais, de um global de 100%, nós aproveitamos 2,5% a 3%. Então, tem todo o universo de recursos disponíveis que não está sendo acessado por desconhecimento, por desinformação, por desinteresse, por falta de um pouco de responsabilidade social pessoal do cidadão brasileiro. Bom, o programa aqui, a Casa de Leis, a LESP, TV LESP, está ajudando nesse sentido. Eu imagino que sim, mas eu acho que... O que falta? Eu acho que falta a gente mergulhar um pouco mais fundo nessa questão da legislação. A gente está vivendo hoje um momento de incerteza, a gente não sabe para que caminho vai os projetos de renúncia fiscal, a gente não sabe qual é o plano do próximo governo e quando você trabalha com recurso público, você está sempre nessa corda bamba, né? A mudança de gestão, você não sabe se tem continuidade, se tem uma interrupção, se tem uma mudança que pode significar inviabilizar determinados projetos. Então, é uma busca constante, um exercício bastante árduo no sentido de você manter a sustentabilidade dessas organizações quando você trabalha com recurso público. Então, temos que buscar outras fontes. Isso me permite complementar? A gente tem uma sociedade, sabe? E também as empresas muito voltadas para o rendimento, sabe? Para o esporte de rendimento. De alto rendimento, né? Aquela questão... Resultado, mas resultado, assim... Tem mais visibilidade, né? Exato. É medalha, é televisão, é troféu. É um resultado, assim, muito palpável, né? O resultado de um projeto social, ele é menos palpável nesse sentido físico, material, de ter um troféu, de ter uma medalha, mas ele é muito importante no sentido abstrato, na formação de valores, nessa construção de futuro, né? E de inclusão social, né? E aparece menos nesse sentido. Então, a gente acaba tendo que disputar muita verba de empresa com o esporte de rendimento, que é a grande captadora, né? Mas a sociedade vai mudando devagar, né? Mostrando a importância do que é... O que o terceiro setor está fazendo nesse âmbito de inclusão e de oportunizar crianças e adultos, na verdade, não só o esporte educacional, mas também o esporte de participação, e combatendo também a inatividade, né? São o mal do século, né? O sedentarismo. Então, tudo isso associado também a esse aspecto da saúde, né? Que quando a gente tira alguém, quando a gente proporciona uma atividade física, ou quando a gente dá também um sentido de vida esportiva para essas crianças, o bem que a gente faz é muito grande. Mas isso é ainda menos visível para uma pessoa menos ligada, né? Que acompanhe menos o andamento do terceiro setor. Queira ou não, principalmente as grandes empresas, elas querem um retorno ainda de marketing, de imagem, essa coisa toda. Eu entendo, eu entendo, e daqui a pouco eu quero explorar um pouco mais isso com vocês, eu entendo que acho que o terceiro setor vai ter que se... Se readequar, se reinventar. Se readequar, se reinventar. A gente vai falar um pouquinho mais, eu sei que você tem aí umas cartas nas mangas, novos pensamentos, e a gente vai discorrer. Mas eu queria falar com você, quer dizer, uma nova vida agora aqui em São Paulo, como professor. Como é que nasceu essa ideia? Agora você é professor. Bom, depois de passar como aluno pelo Instituto Patrícia Medrado, eu sempre tive a vontade de estar no meio do esporte. Sempre pratiquei diversas modalidades, mas quando eu conheci o tênis, eu me encantei, me apaixonei pelo esporte. E tentei, como todo jovem tem o sonho de ser um atleta, mas a gente chega num limite físico, técnico, que a gente sabe que não vai conseguir alcançar esse sonho. E foi quando eu pensei, bom, eu gosto tanto do esporte que eu não quero me afastar dele. Sim. Eu quero continuar nele, mas de que maneira eu vou continuar? Então foi onde eu vi, sempre me espelhando nos professores que eu tive, que é onde eu vi, nossa, eu posso fazer mais pelo esporte também. Eu posso trabalhar nele sendo professor. Então foi onde eu resolvi fazer a faculdade para poder dar aula de tênis. E sempre tive essa vontade de poder voltar ao Instituto como professor para devolver tudo o que eu aprendi e tive a oportunidade de estar vivenciando aos meus agora alunos. Então era uma vontade de poder atuar pelo Instituto para poder estar devolvendo toda essa bagagem que eu adquiri quando era aluno do projeto. E o tênis foi super importante para mim, tanto não só agora que eu sou um professor, mas no período da formação acadêmica, onde eu fiz muitas amizades em Presidente Prudente através do esporte. Então o meu primeiro emprego, o meu primeiro estágio que eu consegui na cidade foi fazendo um curso de formação de tênis. Eu conheci o meu primeiro patrão na cidade. Então eu tive a oportunidade de crescer de degrau em degrau a partir do tênis. Então eu fiz bastantes amigos também na cidade por jogar tênis. Dei algumas aulas também. Então eu me sustentei na cidade durante a graduação graças ao tênis. Então ele alavancou esse momento. Eu fico ouvindo você assim, você falar com uma facilidade, com um brilho no olhar sobre o tênis. Parece a coisa mais fácil de se fazer na vida. Lógico que para vocês, com certeza. O que é mais difícil de se aprender no tênis? Bom... Eu ainda não consegui aprender totalmente. Mas o mais difícil era aprender antigamente. Sim, sim. Porque você aprendia em uma quadra oficial, com uma raquete oficial, que um atleta profissional jogava. Então não tinha essa metodologia de progressão no esporte. Então fica mais difícil mesmo uma criança, imagina uma criança jogando com uma raquete que um atleta profissional joga. Eu percebi durante o vídeo que vocês utilizam uma raquete diferente. Como que é essa raquete? Isso. Essa raquete, ela tem a cabeça, que é onde tem o contato com a bolinha, mais próximo ao cabo. E um peso reduzido também. Isso facilita? Isso. Além de dispersar, menos a bola. Então, com uma bola também especial para a faixa etária, ajuda no aprendizado da criança. Então ela consegue acertar mais a bola, acertar mais na quadra, e não tem essa decepção de não conseguir fazer. Então é onde ela também se apaixona pelo esporte, porque ela consegue praticar. Ela não só fica vendo na televisão os atletas jogarem e não consegue executar, mas ela tem essa vivência de conseguir acertar, de conseguir jogar. Então, essa é a grande sacada. É a grande sacada. Olha só, é a grande sacada. E por falar em grande sacada, a gente fica apresentando vários programas, vários temas, várias entidades, e a gente, a cada tema, a cada entidade, realmente a gente vai se apaixonando por esse trabalho de vocês. E eu percebo, porque eu também sou oriundo do esporte, eu joguei futebol durante muito tempo, trabalhei no setor esportivo durante muito tempo como profissional, e eu entendo que o esporte realmente é o maior agregador social que existe. Não sei se você pensa assim. Se você pensa assim, você está balançando a cabeça, é um sim, né? Por quê? Tem esse poder o esporte? Porque o esporte, ele traz uma alegria, ele traz o lazer associado a um convívio. Então, essa socialização que o esporte promove, ela é fantástica. Você vai, hoje em dia, você mora num condomínio e a moda agora é os que não... Antigamente era quadro poliesportivo, agora é quadro de tênis. Mas em qualquer quadro, ou na academia, ou qualquer atividade, ali tem um encontro de pessoas, ali que você conhece as pessoas com as quais você vai conviver, seja num condomínio, seja num clube. Então, o esporte, hoje em dia, é tratamento para qualquer doença. É impressionante. Qualquer doença que seja até da cabeça, doença, o esporte é recomendado. A doença virtual, você falou, realmente é um encontro entre as pessoas. E está faltando realmente um encontro entre as pessoas, mas um encontro físico, não um encontro virtual. No momento que nós estamos vivendo essa velocidade tecnológica, despencando a todo segundo, a todo instante em nossa cabeça, a gente está perdendo um pouco a mão nessa questão de termos mais essa participação, mais pessoal. E eu dizia, depois do vídeo, você quer... Eu quero fazer um acréscimo aí. Quando você transpõe essa atividade esportiva para um ambiente, um espaço público, ou um ambiente de uma comunidade, em que você tem pessoas... Você tem um público completamente heterogêneo. Você tem pessoas de diferentes condições sociais, você tem pessoas de várias opções religiosas, de várias origens étnicas, desenvolvendo uma atividade lúdica, prazerosa, no mesmo espaço. Isso por si só integra, agrega, aproxima, isso acaba diminuindo a distância, o abismo social que o Brasil enfrenta hoje. É, verdade. Então você acaba aproximando pessoas. E quando você aproxima pessoas, você gera o conhecimento de um pelo outro. E uma empatia, né? Uma empatia. E isso acaba minimizando aspectos de preconceito, de discriminação. Do bullying. Porque o preconceito nada mais é do que eu tenho medo do desconhecido. Sim. Né? Então você cria um ambiente em que você aceita aquele que é diferente de você, você minimiza as situações de bullying. Então é um processo de integração que acontece, lógico que com a metodologia, conduzindo esse processo, acaba acontecendo naturalmente, porque as pessoas, elas têm naturalmente o interesse e a vontade de se aproximar uma das outras. E nós temos uma realidade muito triste agora, né? Nós temos um dado aí muito lamentável. As crianças de hoje em dia, com até 10 anos de idade, elas têm uma expectativa de vida de 5 anos abaixo dos próprios pais. justamente por essa questão do virtual, né? Do excesso das redes sociais, do computador, dos videogames, né? Está afastando as crianças das atividades físicas. Então, mais do que nunca, é importante essa sensibilização para a população de que atividade física, ela é fundamental para a criança, em qualquer idade. Para a criança, para o ser humano, né? Na vida toda. É muito triste. Isso nunca aconteceu, né? Em toda a história da humanidade. Cada geração, ela tem uma expectativa de vida maior. Oswaldo, Oswaldo, você falou, você detalhou uma coisa extremamente importante, né? Você aceitar o outro como ele é, ou como ela é, né? Eu acho que isso é um dos principais desafios desse estágio, né? Desse momento em que... Desenvolvimento da sociedade. O mundo está vivendo, sobre todos os aspectos. Sem dúvida. Patrícia, eu falei para você que enquanto o vídeo passava, eu fazia algumas anotações que me chamaram muita atenção e eu percebi que era um professor que ele falou, disse o seguinte, o meu treinamento emocional eu vou levar para o resto da minha vida. E nós conversávamos, né? Nos bastidores ainda, sobre o esporte, né? Sobre o tênis que tem um lado individual, muitas vezes do lado solitário e eu falava com você, né? Quer dizer, eu acho que não adianta você estar só bem fisicamente, se você não estiver ótimo da cabeça, da cuca, né? Emocionalmente realmente preparado. Como que você trabalha tanto os professores e principalmente em relação às crianças, preparando eles emocionalmente, a mente, em relação à vida? Bom, as crianças a gente trabalha, a gente traz a atividade física com esse caráter do lazer, da convivência, do respeitar as diferenças, né? De aprender a perder, entender que a competição ali não é o mais importante. A gente trabalha muito com atividades cooperativas, né? E justamente o que a gente tenta ensinar esses professores ao longo de todo o curso é que a maior parte das atividades não tem um vencedor. Então, é todo mundo jogando ao mesmo tempo, porém sem enfatizar a vitória e sem enfatizar o prazer de fazer a atividade, de concluir, de ter a sua meta ali, de realizar a tarefa, né? E no particular, com relação aos garotos que a gente tem no outro segmento da gente, de atendimento direto, o que a gente tenta é mostrar para eles que ir jogar um campeonato fora do Instituto significa conhecer novas pessoas, significa uma autoavaliação, significa, é uma, na verdade, é uma questão de de uma autoavaliação constante. isso é que é o jogo do tênis, né? Você, o esporte, mas o tênis principalmente porque cada semana é uma competição, né? No circuito profissional, por exemplo, você pode até ganhar o torneio, na semana seguinte, você começa do zero de novo, você pode perder na primeira rodada, né? Então, esse controle, esse equilíbrio emocional e também aprender com as derrotas é tão importante quanto vencer, né? Porque a gente só cresce quando a gente consegue ultrapassar e superar as dificuldades. Oswaldo, quanto tempo tem de duração os projetos? Normalmente, os projetos, eles, por ser projeto, é a parte do princípio do conceito de projeto, tem um prazo para iniciar, um prazo para terminar. Infelizmente, né? É limitado pelo aspecto também orçamentário, mas normalmente os projetos tendem a ter duração de 12 meses ou 24 meses. independendo da fonte de recurso que você está utilizando para financiar a execução desse projeto, você, são 12 meses, não se permite renovação, não se permite prorrogar esse período. Então, você tem que fazer um exercício de buscar novas fontes para manter aquela atividade, porque descontinuar um projeto social de 12 meses, você está tendendo a uma demanda social que é cada vez mais crescente. E você interromper porque de repente o projeto acabou, é temerário. É uma ruptura muito brusca, né? Você acaba perdendo muito daquilo que você construiu para de repente você ter uma ruptura e retomar daqui algum tempo. Como é que você está se reinventando? Eu queria fazer essa pergunta. Na verdade, o Instituto tem uma necessidade de se reinventar por uma questão de sustentabilidade. Claro, claro. Um projeto com fonte de recurso público não pode ser a base de sustentabilidade de nenhuma organização do terceiro setor. nós temos que buscar outras fontes de recurso e o projeto ser uma fonte adicional de uma ação adicional da instituição. Mas o que mantém a instituição existindo com sustentabilidade, buscando crescimento, desenvolvimento, se profissionalizando, que eu acho que é um ponto crucial no terceiro setor, tem que cada vez mais buscar se profissionalizar porque os projetos estão cada vez mais complexos, os organismos que avaliam o seu projeto estão cada vez mais exigentes. Quando se trata de recurso público, você tem um controle social muito importante, os tribunais de contas estão aí para avaliar o bom uso do recurso público, eu acho que isso é importantíssimo, necessário. Então a gente tem que cada vez mais se capacitar para entregar bem o projeto, para fazer o melhor uso do recurso público de forma que é conduzido e gerenciado pela legislação. Então a gente tem que buscar outras fontes além da fonte pública de recursos. Na iniciativa privada através das empresas com seus programas de responsabilidade social, que as empresas já entenderam que à medida que elas participam do desenvolvimento da sociedade, que elas assumem o seu papel, como corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade, pela construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, à medida que elas percebem a sua responsabilidade nisso, elas investem de fato. E o mercado reconhece isso, o mercado consumidor reconhece isso, passa a consumir produtos, buscar serviços naquelas empresas que têm a responsabilidade social em contexto, de forma clara, que elas se envolvem realmente e acabam disponibilizando recursos para financiar ações dessa natureza. Oswaldo, a gente está caminhando já para o final do programa, eu quero agradecer a sua presença. Aquele que se interessou, aquela que se interessou por esse brilhante projeto, quiser procurar você, como é que faz? Através do nosso site, ela consegue acessar todas as informações do Instituto, Instituto Padre Cemedrado, .org, .br, nas mídias sociais, através do site, ela consegue todas as outras fontes de contato conosco. E aí, se tiver algumas dúvidas, você pode esclarecer, né? A gente está à disposição. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e a forma como você nos deixou à vontade aqui para o nosso trabalho. Muito obrigado, eu fico lisonjeado. Muito obrigado, vocês que fizeram o programa. Deixa um recado para a garotada que quer aprender a jogar tênis. Chama todo mundo. Bom, a todas, crianças, jovens, adolescentes que querem começar esse esporte, o importante é ter vontade de participar, de estar se interessando e procurar as unidades que já estão atendendo. Se não tiver nenhuma unidade perto, faça o que nem você fazia antigamente e como muitos já fizeram. Estica um fitilho, um elástico, um barbante, alguma coisa, pega uma madeirinha, já ouvi falar de tábua de carne da mãe. Pois é. E dá para começar a praticar o esporte. Sucesso, parabéns, muito obrigado mesmo. Matrícia, muito bom conhecê-la pessoalmente, mega parabéns pelo seu projeto, suas considerações finais por gentileza. Eu agradeço esse espaço que você está dando para a gente, acho que é muito importante a gente falar e falar sobre o terceiro setor, sobre as instituições, que estão fazendo um trabalho bacana, que estão atendendo a população, todos sempre de forma gratuita, abrindo esse espaço para o esporte, principalmente para esportes diferenciados, que realmente a população tem um acesso difícil, clubes ou academias realmente dificulta. Eu acho que o tênis, eu acho o tênis um esporte maravilhoso, sou suspeita para falar, mas eu também recomendo porque é um esporte da vida toda, com fim precoce, com início precoce fim tardio. Então, portanto, mais uma vez, agradeço esse espaço. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns a todos, muito obrigado pela presença e muito obrigado a você que está aí do outro lado da telinha e que nos acompanhou. Sempre é muito bom ter você aqui, muito obrigado, é um privilégio a sua audiência, continue com a programação aqui da TV Alesp, e aliás, se você quiser rever esse programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.